Alô pessoal da tribo, vamos ver em 5 minutos como usar a corretora BIPA A BIPA é uma boa corretora nacional de Bitcoin E com uma interface muito simples de usar e bem fácil para você instalar e aprender O seu único problema é que você tem que dar todas as suas informações pessoais Para você ter o controle da Receita Federal no que você compra na corretora Mas, apesar disso, é uma boa corretora Muito simples em relação às outras que existem no mercado Vamos ver então como é que faremos a instalação e configuração da mesma no seu smartphone Então vamos para a Google Play para fazer o download do aplicativo da BIPA Existe também para o seu smartphone o iPhone Então é o mesmo procedimento, igualzinho Então tá aí, a gente instala Podemos abrir e agora começa a parte do KYC Que é o conheço o seu cliente Então tem que passar as informações Que é uma exigência do governo brasileiro De saber quem tem e está aplicando no mercado financeiro Então coloca essas informações, padrão Vai mandar um código de autenticação para o seu e-mail É o primeiro código, vai mandar um para o e-mail e outro para o telefone celular Receber o código Coloque aí E para o celular a mesma coisa Vai chegar um CSMS E agora temos que fazer aquela via cruz Tirar foto do documento Mas isso aí é facinho Não tem grandes problemas E já vamos passar da parte que foi feita a instalação Então não precisa registrar a chave Pix Use sempre a chave aleatória E eu vou colocar aí 230 reais para comprar os primeiros bitcoins Então eu vou ali na parte de bitcoin Comprar Aí eu vou clicar em tudo Avançar E agora eu confirmo Vejo aí as taxas Então a taxa de 1,5% Está processando a ordem Daí a ordem foi feita com sucesso Então vamos agora transferir os bitcoins para a nossa carteira Então é o que a gente sempre fala Não deixa na corretora Coloque na sua carteira Seja ela code wallet Ou uma carteira no telefone ou no computador Tem vezes que a BIPA usa o código biométrico E outras vezes usa esse digital O código numérico Então vou tirar todo o saco E agora repare aí Tem um saco rápido e um saco grátis Então é sempre bom as coisas ser grátis Mas só que tem um limite mínimo De 0,02 BTC Então vamos botar mais um pouquinho de BTC Está aí eu coloquei o mínimo exigido por site grátis E vamos de novo fazer lá Ler o código da carteira Então sempre gerando esse código novo Para você não ser rastreado E aí sim Vamos fazer a transferência E agora a gente pode usar o saque grátis Então Destino notário Sacamos aí os nossos BTC Sem pagar nenhuma taxa Podemos dar o concluir E vamos ali naquele reloginho Que é o histórico Então saiu da carteira Já da corretora E agora temos que esperar Até 24 horas Se não aparecer a transação Puxa para baixo Para a transação pendente Então você vai verificando aí Sempre Se o seu BTC caiu certinho na carteira Então é isso aí Bem simples Se gostou do vídeo Não deixe de deixar o seu like Se inscreva no nosso canal Um grande abraço Se inscreva no canal